Shabbat Shalom, o tema dessa mensagem é provando ser um tal mit, um seguidor, um discípulo de Exua. Senhor nosso Pai, rogamos o teu nome mais uma vez, te dando graça, Santo, 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 Senhor, que o Senhor possa me capacitar a passar essa mensagem para todas as pessoas que estão ouvindo nesse momento, que elas possam entender, compreender e ter a vida transformada pelo Senhor, é o desejo do meu coração e não deixou nosso machê. Nós dependemos do Senhor. E Shinshô e Moshé, que é sincero, provando ser um seguidor tal mit de Exua. Nessa paraxá, Moshé faz um relato com apresentação detalhada da cronologia dos eventos que eles viveram junto no deserto, trazendo uma melhor compreensão, um melhor entendimento sobre esses eventos. Principalmente detalhes que ocorreram no trágico incidente de enviar doze espias para fazer um relatório sobre a terra de Zerá. Moshé viveu como alguém que tinha responsabilidade sobre outras vidas, sobre o futuro da casa de Zerá. Mesmo sabendo que não entraria na terra prometida a Avraham e Tzach e a Gov, ele seguiu firme na sua posição até o final. Quando nós somos reprovados, em alguma situação, a tendência natural das pessoas é se retrair, se retirar. Porém, Moshé não agiu dessa forma. Depois de ter sido reprovado, sabendo que não poderia, portanto, entrar na terra como ele muito desejou, ainda assim, ele se manteve firme na sua posição. Imagina a seguinte situação, uma pessoa que desejava muito seguir trabalhando e, de repente, recebe a informação que está demitida das suas funções e deve seguir no cumprimento de um aviso prévio, durante 30 dias, durante 30 dias, na nossa lei do Brasil, treinando uma outra pessoa para ocupar o seu lugar. É uma situação bastante desconfortável para todos, principalmente para a pessoa que foi demitida. É muito difícil você estar em um lugar onde você, por algum motivo, se sinta rejeitado, dispensado. E, por isso, muitas empresas têm optado por dispensar a pessoa imediatamente e pagar o aviso prévio e poupar a todos de estresse emocional. Porém, na obra de Hashem, as coisas são um pouco diferentes e Moxê não se sentiu rejeitado. E seguiu nas suas tarefas cuidando do povo e preparando a pessoa que ficaria no seu lugar. Moxê havia sido dispensado de entrar na terra. Estava agora sob aviso prévio e se dedicando ainda mais para preparar o povo e treinar o seu sucessor. Insistiu para que o povo de Israel não esquecesse o que eles viram e receberam de Hashem, de forma sobrenatural, desde a saída do Egito, no deserto. Moxê se dedicou mais ao ensino do povo de Israel, para que eles mesmos não fossem aprovados. Naquilo aonde ele errou, agiu como um verdadeiro talmídio de Hashem até o final dos seus dias nessa terra. Devarim, Deuteronômio, capítulo 3, versículo 21 a 22. Também nesse tempo dei essa ordem a Eroxua. Seus olhos viram tudo que Adonai, o Elohim de vocês fez. E a esses dois reis, Adonai fará o mesmo com todos os reinos que vocês encontrarem quando passarem para o outro lado. Não tenham medo deles, pois Adonai, o Elohim de vocês, lutará em seu favor. É natural que Eroxua não tinha as mesmas experiências, os mesmos conhecimentos, os mesmos treinamentos, que Moxê recebeu ao longo da vida, principalmente com o período que ele ficou no Egito para dirigir o povo de Israel. Porém, Moxê tomou a posição de incentivá-lo a seguir firme em frente, confiando no Senhor. Apresente Hashem como Elohim de Eroxua e do povo de Israel. Moxê amava o Senhor e aprendeu, aprendeu pelas lutas que passou junto com o povo de Israel, a amar, a amar o povo de Israel, a amar as pessoas. Moxê tem o testemunho de ser um verdadeiro talmide desde os tempos antigos até os dias atuais. Hashem sempre nos convida para termos uma vida diferenciada nessa terra, mesmo a despeito do que podemos ver, ouvir, sentir. Nós podemos ser enganados pelos nossos sentimentos, pelo que vemos, pelo que ouvimos, porém Hashem é verdadeiro, e a sua palavra, Yeshua, é verdadeiro. As coisas reais não são como nós percebemos muitas vezes, como as vemos ou chegam aos nossos ouvidos, ouvidos, por notícias publicadas, principalmente através da internet. que têm o propósito de fazer chegar até você, o que eles desejam que você saiba. Porém, Hashem é verdadeiro, Hashem é neto. Nossa relação com esse mundo e com as coisas que consideramos importantes tem sido modificada sistematicamente, de forma rápida. e as pessoas têm buscado, por facilidades, trabalhos leves, salários bons, situações que não demandem muito esforço, e muitas pessoas têm sido dominadas, principalmente pelas tecnologias, com as suas aparentes facilidades. uma rede, uma rede, uma teia, que têm aprisionado, enredado, impedido muitas pessoas de seguirem caminhando na direção de Hashem, através de Yeshua. A questão é que depois dos eventos que ocorreram no Gan Eden, a vida não ficou fácil para ninguém. Bereshit, Gênesis, capítulo 3, versículo 19a. Comerá, preste atenção, comerá o pão com o suor da sua testa até voltar ao solo. Aqui não tem nem aposentadoria. Não sei se você percebeu. Uma pessoa para comer, deveria trabalhar duro para tirar o pão da terra. Se você está comendo o pão sem muito esforço físico, você pode ter certeza que você está colocando alguém para fazer isto no seu lugar. E eu receio que a conta, para você, um dia chegará. Porque o dono do campo poderá tirar o seu alimento, por não ter mais água para tirar o pão da terra. Ou até, por um período de escassez, usar o pouco alimento tirado da terra para manter a família dele. E você vai comer o quê? E eu acredito que isso está prestes a ocorrer. A nossa tendência deveria ser... A nossa dependência deveria ser de Hashem. Total. Se entregarmos a nossa dependência, nas mãos do sistema, nas mãos de outras pessoas, quando esse sistema incundir, nós seremos incundidos com ele. A história se repete sempre. Ao longo dos anos. Foi assim, antes de iniciarem as grandes guerras, mudanças sutis. Porém, muitas pessoas, no seu engano, acreditam que isso não vai se repetir mais sobre a terra. Principalmente, nessa nossa geração. Um dos objetivos das guerras é matar. Muitas pessoas estão sendo, literalmente, assassinadas, diante dos olhos de todos. Com essas supostas enfermidades que não sabemos o que de fato é. Isso está ocorrendo na terra inteira. Porém, muitas pessoas ainda não perceberam que nós fomos arremessados, de forma sutil, na terceira guerra mundial. Para que as pessoas possam clamar por um líder mundial. E ele virá. E quem estiver nessa terra, em breve verá. Será que realmente acreditamos no que Hashem tem nos alertado? Será que nós somos um verdadeiro talmídio de Yeshua? Hashem se ocupa para que todos os talmídio de Yeshua, os que obedecem e verdadeiramente temem o seu santo nome, sempre tenha o que comer. Echaiarro, Isaías, capítulo 1, versículo 19. Se vocês estiverem dispostos e forem obedientes, comerão o melhor da terra. Vou repetir novamente. Echaiarro, capítulo 1, versículo 19. Para vocês meditarem. Se vocês estiverem dispostos e forem obedientes, comerão o melhor da terra. Quero falar algo sobre esse estar disposto. Quando Hashem nos ordena a fazer algo que nós desejamos, nós sempre estaremos dispostos a fazer e fazer com muita alegria. e dá graça ao Senhor, louvores o tempo todo. Porém, quando Hashem nos ordena a fazer alguma coisa, ainda que seja pequena, porém contrária à nossa vontade, a coisa se complica. e muito. Não, as coisas não são bem assim, não comigo. Eu quero obedecer Hashem em tudo. É o que todo mundo fala. É o que eu mais ouço. Então, obedeça. Se é verdade, o que você diz, obedeça. Vá, pegue tudo o que você tem, venda, dê o dinheiro aos pobres e se guichua. Ah, isso também não. Não vamos, assim, radicalizar. Além do que, quem manda na minha casa é minha esposa. E se eu fizer isso, a minha esposa me mata. Não vamos radicalizar, mas talvez você já esteja morto no seu chamado e você nem se deu conta. nadaefácil.com.br Não é simples estar disposto quando somos contrariados nos nossos desejos. Ensinar a um filho que seja submisso, obediente aos seus pais, ensinar alguém a obedecer a sua liderança, e ensinar o marido que ele deve amar a sua esposa e protegê-la como a parte mais frágil do relacionamento. Ensinar uma pessoa que sempre esteve à frente de tudo, que ela seja submissa a uma esposa, ensinar uma esposa que sempre esteja à frente de tudo, que ela seja submissa e entregue a liderança da sua casa para o seu esposo, entre outros ensinos impopulares, nos dias de hoje, é muito difícil. Principalmente se não houver confiança. Entre as relações pessoais, a relação de confiança é muito difícil de ser construída. Porém, é muito fácil de ser avalada. e a relação de confiança entre as pessoas ela afeta a relação de confiança dessas pessoas para com Raxã. Ah, Senhor, eu suporto tudo, menos isto ou aquilo. Ioná, Jonas, capítulo 1, versículo de 1 a 2a. A palavra de Adonai veio a Ioná, Jonas, o filho de Amitai, prepara-se e vá à grande cidade de Nívia e anuncie a ela que a sua impiedade chamou minha atenção. No entanto, Ioná, a fim de sair da presença de Adonai, preparou-se para fugir para Tachichi. Nós percebemos nos aconselhamentos que temos acompanhado com as pessoas como as pessoas se entregam às suas vontades e desejam e resistem a obedecer a instrução de Axã e conseguem justificativas para as suas decisões. algumas vezes até de forma contrária às Escrituras Sagradas e amargam tristezas que não precisavam passar. Percebo hoje uma geração de serviçais a Axã como Ioná, como Jonas. Quando o Axã ordena ir para um lado, eles se levantam rapidamente, pagam passagem e seguem para outro. e assim toda a Terra está vivendo. Todas as vezes que não concordamos com o que Axã estabeleceu para nós fazermos, nós vamos atrasar a nossa própria vida. Muitas vezes com sofrimento e dor que Axã nunca teve para nós passarmos. A Quarta Embum pediu para o Axã para que usasse a vida dela para ministrar nas nações, menos na Alemanha. Queria conhecer o mundo inteiro, menos a Alemanha. Axã não conseguiu falar com ela durante um ano. depois disso, ela buscou o Senhor em oração para saber por que o Senhor não tinha enviado ela a outros países. e o Senhor respondeu, tu me disseste que não te enviasse para a Alemanha e este é o destino que eu tenho para você. Então, não tenho como falar com você se não estiver pronta para me obedecer. um ano perdido, um ano havia se passado. Então, ela decidiu obedecer os resultados de salvação, restauração de vidas de muitas pessoas na Alemanha foram tremendos. e a maior, a maior libertação quem ganhou foi a própria Coritembu. Verdade. Maridos a mais vossas esposas, esposas estejam sob a missão de seus maridos, filhos, obedeçam os seus pais, não provoque a ira dos seus filhos. Romanos, capítulo 12, versículo 18, quando depender de vós, tenha paz com todo, todas as pessoas, Hashem nos instrui para termos paz com todos, porém, se não obedecemos a instrução de Hashem, teremos sobre nós a guerra. Mishayahu, Isaías, capítulo 1, versículo 20, no entanto, se vocês se recusarem e se rebelarem, serão devorados à espada, porque a boca de Hashem falou. Guerra vai vir sobre a sua vida. A recusa à indisposição e à rebeldia não são características de um tal mídia de Yeshua, porque são contrários à disposição e à obediência à Shem. se essas coisas, a recusa, a indisposição, a rebeldia, estão ainda presentes no seu coração, tenha certeza, no momento que você mais precisar da proteção de Hashem na sua vida, você poderá ouvir, espero que não, mas você poderá ouvir, está escrito em Shaiá, capítulo 1, versículo 15a, quando estenderem as mãos, esconderei meus olhos de vocês, não importa quanto orem, não serão ouvidos. espero que nenhum de nós estejamos nessa condição e não de Yeshua nosso machigo. Yeshua luta até os dias de hoje e deseja para que o nosso clamor seja ouvido e atendido. Yohanan, João, capítulo 15, versículo 7 a 8. Se vocês permanecerem unidos a mim, as minhas palavras a vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Este é o modo pelo qual meu pai é glorificado, pelo fato de vocês darem muitos frutos, dessa forma provarão ser meus talmidim. Yeshua nos ensina que se permanecemos unidos a ele e a palavra dele em nós seremos atendidos em tudo que pedimos, porque quando isso ocorrer, os nossos pedidos terão como principal objetivo glorificar o nome de Hashem. Os frutos de um talmidim não consiste no que ele recebe, sim, no que ele pode ofertar. Hashem naquele dia falará com cada um de nós individualmente sobre as nossas ações e os resultados dessas nossas ações, o que elas provocaram sobre a nossa vida e sobre a vida de pessoas ao nosso redor. Ações estas com repercussão em toda a terra e também no reino espiritual. A oração é muito poderosa, mas muitas pessoas ainda não têm conseguido desenvolver uma vida de oração. Quando você ora, quais são as suas prioridades? A forma como nós oramos revela o que existe de apreensão no nosso coração? Você tem orado para ser uma pessoa melhor ou você tem orado para que outra pessoa seja melhor para com você? Você tem orado para ter bens nessa terra? É aqui que está o teu coração. Casa, carrões, aviões. Yohanan, João 5,44 Como vocês podem confiar? Estão preocupados procurando aceitação mútua em vez de procurarem unicamente o louvor devido a racham? Um talmide tem o dever de lutar para defender as ovelhas de racham. Matityahu, capítulo 9, versículo 35 a 38. Yeshua, passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, no chamado, proclamando a boa palavra do reino, e curando todo tipo de doenças e fraquezas, ao ver a multidão teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então, disse aos talmidim, a colheita é farta, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao senhor da colheita para que envie trabalhadores para a colheita. Um talmidim de Yeshua, além de ser um filho na casa de Israel, ele é também um servo de racham na casa de Jacob, que ajuda a cuidar das ovelhas de racham. Moshe, como filho de racham, poderia ter se rebelado com a repreensão que ele recebeu, mas nunca se rebelaria na posição de o servo. Talmidim significa discípulo, a pessoa que aprende e segue seu mestre, o rabi Meler Hamashia. Yeshua é reconhecido como filho de Elohim, porém, em muitas situações, é reconhecido também como servo de racham. Um servo sofredor, as pessoas não gostam de sofrer, eu também não, ou ver uma pessoa amada sofrer e seguir Yeshua como servo sofredor pode implicar em sofrimentos para as nossas vidas, o que torna grande o desafio de servir a Hashem através de Yeshua do jeito que ele deseja. E assim, muitas pessoas têm desistido pelo meio do caminho. Yohanan 8, versículos 30 e 31, muitas pessoas que ouviram Yeshua dizer essas coisas, confiaram nele, então ele disse aos habitantes de Herodá que haviam crido nele, se vocês obedecerem o que eu digo, serão verdadeiramente meus tal midim, vocês conhecerão a verdade, a verdade os libertará. Muitas vidas estão aprisionadas em suas mentes presas em um corpo físico enfermo ou não, muitas vezes com desejo de desistir da própria vida, ou até seguir vagando pelo mundo, até que seja alcançado pela morte. Muitas até conhecedores da palavra de Hashan, pessoas que conhecem o Senhor de forma rasa e não conseguem conhecer a verdade para serem libertas em seus espíritos, pessoas que muitas vezes teve as suas esperanças roubadas pelas dores e tristezas da vida e nunca puderam compreender de forma clara o caminho da libertação, o caminho da verdade de Hashan através de Yeshua, porque muitos, muitos são os convidados, porém, poucos são os escolhidos. como registrado no livro de Matityahu, Mateus, capítulo 22, versículo 14, Moshe se tornou um servo de Hashan, sofreu junto com o povo de Israel e aprendeu a amar aquelas pessoas. Conheceu a verdade que o libertou, esse mistério só pode ser revelado na vida das pessoas que desejam servir Hashan através de Yeshua com todo seu coração. Não importa qual seja a situação e muitos de nós não estamos ainda preparados para o mal que virá sobre essa terra. Não nesta geração com furto na qual vivemos. Uma pessoa que queria seguir Yeshua foi desencorajada. Provavelmente essa pessoa devia estar presa em algum tipo de conforto porque Yeshua respondeu que não tinha onde reclinar a sua cabeça. Há um outro que Yeshua convidou a segui-lo. Não teve coragem de se dispor dos seus bens nessa terra para segui-lo. Há um outro que Yeshua convidou provavelmente queria viver primeiro a sua vida pessoal. Talvez seu casamento, criar seus filhos e depois quem sabe quando os pais morressem poderia voltar e seguir Yeshua que o instruiu a deixar os mortos enterraram os seus mortos. Assimilar o que Yeshua ensinou não é fácil. Submeter-se, obedecer a Hashem, viver o que Yeshua viveu com dores, homem de dores, não é nada fácil. Mas, no mundo espiritual, este é um caminho sobre modo excelente, ainda que não compreendamos. Somente assim conheceremos a verdade e seremos libertados no nosso espírito. Yeshua deixou instruções para conseguirmos reconhecer um dos seus talmidim. E o Hanan João, capítulo 13, versículo 35. Todos saberão que são meus talmidim pelo fato de amarem uns aos outros. Você tem mágoa no seu coração? Veja onde isso vai te levar. O amor se expressa muito além das palavras. O amor de um talmidim atua de modo a libertar primeiro a sua própria vida e depois a vida das outras pessoas ao seu redor. E mágoa no coração impede que qualquer sentimento de amor possa ser desenvolvido. estamos vivendo tempos difíceis sobre a terra onde as pressões e opressões têm conduzido muitas pessoas a divergirem da verdade conduzindo essas pessoas a estranharem e assim o amor de muitos tem se esfriado como foi predito que ocorreria através das escrituras sagradas. Precisamos estar unidos uns aos outros e fortalecidos em Exu para suportarmos em amor que está por ser derramado sobre toda a terra e ainda não estamos preparados para isso. Muita dor e sofrimento. Que cada um de nós possamos estar pronto para sermos tal Mídio de Exu e suportar em amor com confiança em Acham tudo o que tivermos que passar. Não importa. Lembrando que nem tudo que ocorre nessa terra é vontade permissiva de Acham. Mas tudo é usado por Acham para um bom propósito final na nossa vida. Para nós fecharmos, Moshe sofreu junto com o povo de Israel, aprendeu a amar aquelas pessoas. Koli Tengu compreendeu o desejo de Acham para a sua vida. Ele deu um ano, é verdade, mas no final obedeceu e foi para ser o ministro de Acham na terra da Alemanha. Recebeu sobre a vida dela a libertação espiritual de tudo que ela sofreu nas mãos dos alemães e aprendeu a amá-los e muitos alemães se converteram. E Oná saiu da vontade de Acham e caiu direto nas mãos de Acham. E esse trajeto tem se repetido na vida de muitas pessoas, inclusive pessoas do nosso meio, no dia de hoje. e antes dele clamar por salvação de Oná, Acham havia enviado um grande peixe para salvá-lo de forma sobrenatural. Ele se arrependeu, orou a Acham e fez um voto pela salvação da sua vida. Aprendeu a lição e seguiu para ministrar na cidade de Niv e cumpriu o que ele havia votado com a sua própria boca, Acham. Ele fez um voto, Acham. Cumpra os votos que você fez. Não seja touro, não seja criança, no entendimento. Não mais. Estes erros foram registrados para que nós possamos aprender e desviar desses caminhos, de cometer esses mesmos erros. Hoje, somente o reino do céu deveria ser o nosso propósito, com entradas e portas, em muitas situações desconfortáveis, apertadas e com poucas opções para os nossos padrões. mas este é o único caminho seguro estabelecido por Chá. Yeshua, que a Xim seja sempre glorificado por meio das nossas vidas, onde quer que nós estejamos, não importa o que nós esteja passando. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach. No próximo Shabat, 1 do 8, teremos uma única para Chá, 45, va-et-hanam, supliquei, Moshé segue com o seu discurso final aos filhos de Zarela, relata que implorou para Hashem para entrar na terra de Zarela, mas que Hashem não aceitou o seu pedido. Moshé continuou exortando e divertindo o povo para obedecer as instruções da Torá e seus mandamentos. Pede para que o povo se lembre sempre das incríveis revelações que eles receberam e viveram no Monte Sinai, no Monte Oreve, passando aquela memória para os seus filhos, para a sua geração, de geração em geração. E assim segue. Convoco a todos aí que possam fazer esta leitura e que o Senhor possa falar poderosamente com cada um de vocês. Senhor nosso Pai, a Ti te damos graça, Santo, 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 Senhor de Ofraim Sacra Cova, levado em grande Espírito, teu Santo nome, que eu disseram em toda a terra. Pai, tem muita coisa que ocorre nessa terra que nós não compreendemos, principalmente, Pai, situações de calamidades, enfermidades, tristezas que vêm sobre essa terra e, claro, nós não gostaríamos que fosse assim e isso também entristece o teu coração, mas existe um motivo para isso ser dessa forma. Nos ajude a confiar no Senhor, a suportar tudo o que é necessário suportar nessa terra que está para ocorrer sobre toda essa terra de forma física e que a gente possa ter o nosso espírito completamente libertado de todos esses males. Em nome de Exu, nós dependemos do Senhor. Nos ajude a seguir confiando no Senhor um dia de cada vez que nós possamos ter força de trocar o nosso fardo com Exu, porque eu falo de Exu elefe. Em nome de Exu, nos ajude a compreender os teus exígnios. Em nome de Exu, é o que eu lhe peço. Nos ajude em tudo que se faz necessário. Nós dependemos e confiamos no Senhor. Exu, Ramashia. Que assim seja. Que assim seja. Amém.